Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Pessoal, hoje eu quero compartilhar aqui no canal mais uma aquisição que chegou para mim. Isso aqui, pessoal, são mudas de pitaia, tá? Que eu encomendei. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Do canal do senhor Hilário, caso vocês quiserem encomendar muda com ele, ou também, também, para conhecer o canal do senhor Hilário, tá bom? Ele cultiva pitaia e tem várias dicas de como cultivar, como plantar, como cuidar. Tudo isso tem lá no canal dele. Para quem não sabe, né, eu tô montando meu pitaial. Na verdade, pessoal, eu já cultivo pitaia há quase 10 anos, mas eu cultivava pitaia no vaso, no quintal aqui da minha casa. Então, eu passei muito tempo cultivando pitaia, mas sempre em vaso. Comecei a plantar pitaia em uma escala um pouco maior recentemente e estou adquirindo as mudas para montar o meu pitaial. Eu peço para você se inscrever no canal, tá bom? Para vocês acompanhar os vídeos aí vídeos aí, do desenvolvimento do pitaial. Então, vamos ver hoje as mudas que eu encomendei aí no celular. Olha só, pessoal, vamos abrir aqui, né, a primeira pitaia. Pra gente ver qual é a variedade. Olha só, pitaia chinesa. Pitaia chinesa. Abrindo aqui mais uma. Olha só, pitaia variedade paulista. Vamos abrir aqui mais uma. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Boreal Red. Boreal Red. Aqui. Essa daqui é a... Opa. BR... BR Luz. Essa aqui é a BR Luz. Abrindo aqui mais uma. Saborosa. Vamos lá, pessoal. Continuando abrindo mais, né? Mais uma Boreal Red. A Boreal Red. Catarina. Um cladode bem grande. Vamos... Mais uma. Mais uma Boreal Red. A Boreal Red, pessoal, foi a pitaia que eu encomendei, tá? Eu encomendei pitaia a mais. Então, no caso, eu encomendei a Boreal Red. Essa aqui é a Voodoo Shield. Voodoo Shield. Voodoo. Essa daqui é a BR Lua. Vamos lá. Continuando. Olha só, pessoal. Mais uma Boreal Red. Mais uma Boreal Red. Mais uma Boreal Red. Boreal Red. Essa aqui é a pitaia colombiana. Vermelha. Variedade vermelha colombiana. Essa daqui é a pitaia Boreal Red. Ela tem quatro quina. Vamos lá, pessoal. Continuando abrindo aqui as pitaia. Mais uma Boreal Red. Mais uma pitaia Boreal Red. Essa também tem quatro quina. Vamos lá, pessoal. A X. A X híbrida. Olha que legal. Mais uma Boreal Red. Essa aqui ela veio diferente, né? No papel verde. É a Palora. Olha só. Pitaia Palora. Muito legal. Vamos lá, pessoal. É a pitaia aqui que não acaba mais. Mais uma variedade aqui. Vamos ver. Vamos ver. Perfete. Perfete. Variedade perfete. Tem aqui um pedaço da luz. Luz. Acho que é a luz da Ibrapa, né? Eita! Olha só. Gente, essa aqui é a pitaia top, hein? Japonesa gigante. Essa pitaia aqui, pessoal, não faz parte do brinde, tá? Nesse caso aqui eu comprei. Então, olha só. Ela tem uma pitaia... Produz uma pitaia bem grande, mesmo, por mais de um quilo. De peso, né? E aí eu tô aqui com um cladode, então, da japonesa gigante. Continuando. Vermelha, shirlen. Vermelha, shirlen. E a última. Vamos lá. Boreal red. Então, agora acabou, pessoal. Tá aí, né? As pitaia. Eu abri tudo pra vocês verem quais foram as variedades. Agora eu vou separar aqui no chão direitinho pra gente visualizar melhor. Eu abri tudo 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 pra gente visualizar melhor. Tchau, tchau.